Olá, meu nome é Pablo Vilaço, crítico-cinema e diretor do portal Cinema em Cena e na verdade essa videocast não é sobre um filme específico, quer dizer essa noite eu assisti a O Destino de Júpiter, Júpiter Ascending que é o filme mais recente, o longa metragem mais recente dos irmãos Wachowski Andy Wachowski e Lana Wachowski e eu até brinquei no Twitter comentando que eu tinha deixado o filme passar e que eu ia assistir agora e muita gente respondeu assim, coitado, você vai sofrer, o filme é uma porcaria, bababá e tal e eu achei o filme absolutamente espetacular achei o filme muito, 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 muito bom e fiquei inclusive com muita pena de ter perdido o filme no cinema porque é um filme que merece pela grandeza, pela dimensão da abordagem estética do filme pelo universo que eles criam, pelo design de produção do filme que é fantástico merece ser visto em tela grande e aí eu me dei conta de que não é a primeira vez e nem a segunda que um filme do Wachowski é recebido de uma maneira tão negativa de uma maneira que eu encaro inclusive como sendo tremendamente injusta porque os Wachowski tem uma filmografia absolutamente exemplar eu diria que o único filme decepcionante que os Wachowski dirigiram pra mim até hoje, pelo menos, foi o Matrix Revolutions e que a fragilidade do filme peca nem é pelo filme em si porque como filme ele é um filme competente mas obviamente porque ele empalidece em relação aos capítulos anteriores especialmente, obviamente, o original mas é um filme também ambicioso é um filme com cenas de ação, sequências de ação fascinantes, complexas, bem orquestradas mas você pega, ligados pelo desejo, obviamente, é um filme de estreia então ainda não havia nenhum tipo de expectativa em relação a eles mas é um filme noir muito, muito bem resolvido com personagens ambíguos, complexos uma trama bem amarrada uma atmosfera, como eu falei, noir que não só resgata os elementos clássicos do noir mas introduzem elementos novos mas de maneira orgânica depois vem o Matrix, que aí eles basicamente fizeram uma pequena revoluçãozinha na maneira como a ficção científica vinha sendo abordada pelo cinema criaram sequências que são até hoje memoráveis aí vieram, claro, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions mas aí vem uma coisa interessante que me levou a gravar esse vídeo e que é uma coisa que me encanta muito os irmãos Wachowski eles são diretores que eles não têm medo de experimentar que não têm medo de se arriscar você pega, por exemplo, o Matrix Reloaded entre o Matrix e o Matrix Reloaded Revolutions eles fizeram uma coisa que hoje, por exemplo, é super comum fazer que é fazer uma brincadeira de transmídia você expandir o universo claro que Star Wars fazia mas de uma maneira através da literatura e tal eles fizeram usando os recursos novos da época usando a internet, criando um jogo online que expandia o universo através do Animatrix através de uma ou duas graphic novels que eles lançaram aliás, aí chegou a ser uma novela uma novela mas contos, histórias curtas em quadrinhos expandindo o universo que eles haviam começado a criar em Matrix então Jair já mostra a ambição do Andy Wachowski e da Lana Wachowski em criar o universo ambicioso usando o que tiver disposição inclusive outras formas de expressão artística em seguida veio Speed Racer que pra mim é o filme mais injustiçado da dupla eu não sei se muita gente criticou em função da expectativa por causa do desenho por causa do original mas é um filme que inclusive eu até convido vocês a lerem a crítica no cinema e cena é um filme que pra mim não só é um filme que funciona muito bem como entretenimento como um filme de ação mas é um filme no qual de novo eles demonstram uma inquietação e uma ambição em relação à linguagem que eu acho admirável ver isso num cineasta o filme ele introduz eu acredito inclusive defendo-se na crítica que vários elementos que eles colocam no Speed Racer são elementos incríveis vanguardas são experimentação de linguagem que são muito ambiciosas são coisas que honestamente daqui a 20, 30 anos talvez até se torne um lugar comum mas ainda não são a maneira como eles enfocam conversas com saltos no eixo mas não são saltos no eixo acidentais são coisas estudadas em que há sobreposição de personagens inclusive através da montagem eles colocam os personagens atravessando a tela recortados é uma linguagem realmente revolucionária de certa maneira ou pelo menos de muito vanguarda e que eles fazem no Speed Racer depois vem A Viagem que é um filme tematicamente esteticamente em termos de design e produção muito ambicioso é um filme que tem seus problemas eu acho que talvez seja um filme menos bem resolvido mas ainda é um grande filme que eu acho que inclusive até peca pela, entre outras coisas a decisão dos mesmos atores retratando personagens diferentes ao longo das épocas porque embora seja tematicamente relevante ao filme a maquiagem a caracterização enfraquece em alguns momentos mas ainda assim é um filme que de novo tem crítica no site e o que nos traz o destino de Júpiter que não tem crítica realmente eu vi o filme agora só mas é um filme que me encantou profundamente primeiro o que eles fazem eu acho que todo o diretor todo o criador todo o realizador de histórias de ficção científica deve fazer criar um universo que eles concebem muito bem os conceitos desse universo eles estabelecem as regras desse universo eles imaginam um universo grandioso que impressiona na sua dimensão mas ao mesmo tempo eles demonstram atenção imensa com detalhes e não só detalhes estéticos de design de produção embora o design de produção seja espetacular é fascinante por exemplo perceber como cada planeta como cada nave é diferente da outra e reflete a personalidade do seu ocupante de um dos três irmãos da família Abrazax que são os vilões do filme mas não só isso mas também a maneira como o detalhe de funcionamento daquele universo funciona a maneira como eles retratam a burocracia que é uma coisa que você raramente vê na ficção científica você vê um universo futurista em que você vê como funciona a burocracia naquele universo e eles usam isso não só como forma de estabelecer a complexidade daquele universo mas com forma de humor também mas principalmente como uma crítica temática porque é um filme extremamente rico do ponto de vista temático é um filme que faz uma crítica inclusive muito relevante aos dias de hoje em que nós vemos as corporações dominando cada vez mais os congressos a legislação do país do mundo inteiro através de cumpre de candidatos para que esses candidatos passem legislação que vão favorecer essas corporações e enquanto o lucro ele é muito mais importante do que o bem-estar do indivíduo o bem-estar da própria sociedade então são temas atuais dentro de um contexto de ficção científica que ele estabelece muito bem no filme e é uma história que tem sequências de ação de novo incríveis muito bem arquestradas muito complexas a perseguição nos céus de Chicago por exemplo tem várias etapas muito complexas são personagens interessantes os efeitos visuais são muito bons e ao mesmo tempo que é novo ele remete a clássicos da ficção científica inclusive Star Wars em vários momentos me lembrou muito Star Wars e não só no design de produção mas na maneira como as batalhas são filmadas a caracterização dos personagens das raças naquele universo então é um filme realmente assim que me parece uma grande injustiça ser criticado e parece que é uma sina dos irmãos Wachowski e olha que eu nem falei do Sense8 que também tem um texto meu no blog e que de novo demonstra o interesse que os Wachowski tem em brincar com a linguagem encontrar formas de linguagem nova quando eles filmam por exemplo conversas entre personagens que estão em lugares diferentes e a gente o plano do personagem no Japão durante o dia e o contraplano em São Francisco durante a noite que é uma experimentação de linguagem rara no cinema o cinema hoje em dia tem se mostrado muito refratário a experimentação a ideia de uma guarda e brincadeiras com a linguagem então eu acho que os irmãos Wachowski realmente eles merecem muito mais crédito que eles recebem parece que eles estão sempre tendo que se provar sendo que eles sempre se provam então eu sou realmente cada vez um admirador maior do Andy e da Lana Wachowski e esse O Destino de Júpiter é um filme que realmente me encantou muito como todos os outros dos irmãos Wachowski e é isso dê mais uma chance aos irmãos Wachowski vejam sem preconceito que eu acho que vocês vão se surpreender um grande abraço e bom stream Obrigado.